E aí pessoal, voltamos aqui com mais WWPEDIRESLUTAS Ô, ô meu Deus, o meu som falhou horrivelmente aqui Eu pensei, véi, vai faltar luz nessa bosta Quem pediu luta foi Jason Vortisser Consegui, consegui, consegui Espero que meu inglês esteja correto, porque, né Mandar um inglês feio em vídeo é triste, cara, vocês não tem noção Porque antigamente eu falava... Eu não falava REVERSAL REVERSAL? Eu não lembro Quem tá ligado nos vídeos antigão, sabe FINISHER Eram uns negócios assim FINISHER ainda... Marro menos vai, né, dá pra passar, vai, vai, vai Quem for carinhoso, deixa passar Ainda bem que na época que eu comecei a fazer, eu já sabia falar o nome do Jericho Porque na época do Play 2 eu falava Jericho É, então, é complicado, cara Falando em canal, vai lá, filho É, vocês estão ligados que eu tirei as intras e tal, tô tentando arrumar algumas coisas E assim, eu tô muito feliz com o canal em si, de uns tempos pra cá Porque a gente percebe que tá tendo um crescimento interessante, não só de inscritos, mas de views também Não é só um vídeo de pedidos que vai bem Eu tô vendo um aplicativo da Broad, Broadband TV Que... pra parceiros, né E assim, eles mostram muito os dados do canal E lá dá pra ter uma noção melhor É... porque no YouTube, tu não consegue ver todos os vídeos like, comentário junto, só pelo gerenciador Mesmo assim, é... o layout é meio feio, eu não curto muito Agora, nesse modo, nesse aplicativo eu consigo ver E dá pra reparar que tá tendo um crescimento interessante Pô, e a gente conseguiu o Broadband TV, né, cara É uma coisa diferente A gente só precisa... conseguir fazer os especiais dos do 1000 que até agora é nada, né A live e as intros É, o top intros do canal Caraca, o Big Show que tá mais zoado Como assim? Pô, mano, triple threat, né, cara Cara, agora que eu lembrei Triple... triple threat é um negócio... Pesado, cara A luta mais maçante do canal foi o que é um triple threat Tenso, né, mano? É, fazendo o quê? Quanto tempo que a gente tá aqui? Desde 2012? Que a gente começou mesmo foi em 2012 Tu vai desqualificar ou é impressão? Ou não pode? Acho que não pode, né Não tem como Vai lá Deixa eu ver, velho Faz aí alguém, bate nele com isso aí Pra eu ver se vai desqualificar É... E a gente nunca teve uma luta tão grande, cara No máximo, uma live teve algo próximo, assim Mas eu acho que o vídeo não ficou chato Eu espero Pelo que eu vi, não ficou não Eu só fiquei reclamando Eu sou meio tiozão, né, sou meio chato É isso que eu tenho 17 Porque a combinação de força e frequência Há provado de ser muito muito para a maioria dos seus avanços Se não, meu irmão Ele é o franchise Se não, minha mãe Oibtur, eu vi Vou sai A coisa que eu vi A gente não sabe Tu vai ter muita coisa A gente não sabe O que eu vi Aí a gente tá A gente tá Tentando aí E a agorizada Pra gente Não Vai virar feature Essa bosta Eu esqueci Burro Eu preciso fazer a máquina Derrubar alguém Pra eu conseguir fazer Meu Meu STF Ou É, não dá desqualificação. É porque tem três, né, mano? Eu sou idiota também. Chega aí, vocês, meu. Meu dedo de fazer talento está coçando, cara. Vê logo. Meu Deus. Nossa. Tá boa a luta aí, hein, cara? Vocês não estão querendo subir? É isso que eu acho interessante. Nesse jogo, a máquina consegue... Tem uma desenvoltura bem melhor agora contra a CPU. Parece que eles estão lutando mesmo ali. Antigamente era meio bagunçado. Eu sentia que a treta não tinha uma finalidade. Se bem, é, toda treta tem uma finalidade, né? Tu conseguir bater no cara até ele ficar mal e tu ganhar, então... Eu ia falar que brigas não chegam a lugar nenhum. Mas isso aqui é luta, não é briga. Briga de vigente. Briga é na rua. Briga é treta normal. Briga é dois caras. Quantos braços? Quatro. Ou mais, né? Vai que tem mais gente, né? E o objeto da rua? Coisa que dá problema. Tetra x-cola, vocês sabem como é que é essas coisas. E na rua também, né? Enfim, isso tem coisa... Isso tem a ver com o WWE? Não. Mas, e agora? Minha mente é muito aleatória. Olha lá. Mano, vocês podem fazer o favor de subir. Eu tô aqui, a moto é em pão parado, mano. Ah, dane-se a SIG. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. E tudo isso pode ser usado para causar grandes deficiências. Tô metendo-lhe o dedo no triangulando. Eita! Ah, dane-se. Vai, bate. Ô, bosta! Pô, meu, cheguei aqui... Pra fazer o meu. E não dá... Nossa, não dá nada. Boa. Virou o finisher, mas dane-se. Cara, o Bigish... Nossa, que saliência, beba. Que delícia, cara. Ô, sobe aí, véi. Por favor. A luta vai ficar meio curta, né? Se eu acabar agora, eu acho. Só vai ter essa? Porque não tem mais, véi. Vocês não pediram tanto. Peçam mais, peçam mais. Valeu! Ray Mysterio com o finisher. Bigishou o bichado. Vai puxar o 619? Será? Ixi, nem ele sabe, beba. Tá perdido, coitado. Tá o cara. Eita! Eu não vou nem mexer, mano. Deixa o cara. Ô, cara! Ok. Ah, ele tem... Ei! Bosta. Não era bem isso que eu queria. Mas ok. Levanta o cara aí, levanta o cara aí. Eu não. Sai daqui. Ah, vai me derrubar de novo, mano. O cara espera levantar, vai me derrubar. Ah, é um fio do rato. Scoot shuffle. Ah! Cheguei, Big Shell. Tô com medo de dar meu finisher e ele levantar, saca. Coisa que ele tá fazendo agora. Porque a máquina é safada, mano. Toda vez que tu levanta o cara, tu faz finisher no cara, a máquina faz igual eu. Já puxa pro... Pro lado dela o negócio. Não, era ele. Eu vou tomar. O quê? Ah, é diferente. Tomei uma sigmão aleatória, velho. Na moral. Oh, oh, de novo. Valeu. Oh, Big Shell, valeu. Puxa o cara aí. Isso. Qualquer bosta aí, mano. Só tira ele da reta. Oh, cara. Calma. O que ele vai fazer aqui? O que ele vai fazer aqui? Ok. Ah, não era isso, mas vai, né, mano. Fazer o quê? Ah, hum. Que beleza, cara. Que delícia, né, mano? É o único que eu sei que eu tenho a dizer. Na hora eu fazer isso, ele ainda faz errado. Vai perto da corda. Eu tinha esquecido esse pequeno detalhe. Nossa, ué. Tá um raio, hein? Tá um raio, hein? Pô, rapaz, você tá um raio, hein? Triple Threat só dá B.O., né, mano? Tchuu. Fim do rato. Tava quase. Apesar que eu tô quase com uma signa, então... Uou, uou, uou. Sai daqui. Sai daí, juiz. Aê. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Aí. Deixa aí, deixa a gente. Deixa a gente fazer um negócio aqui, ó. Espera aí. Já atrapalha. Não fica olhando pra mim, não, hein? Cheira a bosta. Aí. Vai logo. Aê. Agora a máquina tá funcionando. Triple Threat, hein? Tchuu. Filho da mãe. Como é que tu tá levando? Calma, já foi, já foi. Caraca, velho. Maluco. De novo? E aí, Big Show, tu deixa, mano? É, tu vai em mim também, né? Filho da mãe. Pera aí, pera aí. Ah. Eu não vou da rage hoje, não. Hoje eu tô tranquilo. Ó, toda hora eu tô puxando essa bosta desse favorável. Não dá, mano. Tá na cabeça já. Já não, né? Faz tempo. Obrigado, Ray. Obrigado, Ray. Bichou ele também. Vai lá. Tá pesado, hein, campeão. Filho da mãe. Não. Ó, de novo. Uou, 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 uou. Que... Beleza. Ó, de novo? Isso tá chato, hein? O cara me curtiu. Puxa ele aí. Nossa, nossa. Calma, cara. Foi só um move. Descaderou o cara. Isso se incomoda se eu ficar fazendo o taunt aqui pra encher? Não. Ok. Sangrando as duas. Olha pra trás, olha pra trás. Aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Ô, jogo, viu? Nossa, big show. E aí dá pra fazer... Ah! Como assim? Que saco. Eita! Eita! E ele sentiu o barulho. Não sei se deu damage. Jogão, jogão. Dez de dez. Sai daqui. Fazer essas bostas em mim. O ruim é que a signature é muito demorada dele, né? Olha pra cada um. Tá com finish a vida, mãe. Sai daqui. E aí? Aí, desce, desce. Desce, 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 desce. Desce! Levei um Spear, mas foi a impressão. Mano, o tanto de pinfall que eu fiz aqui, pinout. Mano, eu não sei se o John Cena pode derrubar. Mano, eu sou com o finisher. Caralho! Olha aqui, ó. O cara aqui. Aí. Faz qualquer coisa aí. Deixa eu fazer meu finisher, gente. Todo mundo sai feliz, né? Na verdade, na verdade. Nossa. Todo bichado, mano. Ninja, hein? Fala. Aê. Tá agora furie-jeiro, hein? Maluco. Fiz umas cagadinhas. Mas consegui. Aqui é o seu vencedor, John Cena! Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos nós. Um abraço a Stralover. E até a próxima, valeu. E fui.